E aí galerinha, chega lá desse Brasil que eu amo tanto, aí ó, mais 10 sisteminhas de freio aí ó Graças a Deus os pistãozinhos chegou pra mim, pedi os pistãozinhos rapaz, as peças tudo pronta Os pistãozinhos vieram errado, aí chegaram ontem pra mim os pistãozinhos certos, a fábrica mandou os pistão certos agora aí 10 pistãozinhos, eu pedi um a mais, pedi um a mais que eu tô fazendo um a mais aí, vou presentear um amigo Um amigo aí do peito e do coração, apesar que todos, todos são meus amigos né, amo todos os guincheiros, amo essa profissão aí Mas eu pedi um a mais aqui que eu vou presentear um amigo aí Beleza, joia galerinha? Graças a Deus os 10 aqui estão vendidos Vem vendendo aos poucos, graças a Deus os 10 estão vendidos, não tem nenhum aqui sobrando Mas pra semana que vem tem mais 10, tá bom? Pra semana que vem tem mais 10 isso aqui Acredito que até semana que vem fique pronto Já estou esperando chegar mais o pistãozinho Já vou também começar a providenciar os outros materiais que são esses apetrechos aí Os interessados aí pra semana que vem me dão um toque Dos 10 pra semana que vem, se não falha a minha memória, acho que tem 3 ou 4 reservados Mas graças a Deus essa quantidade aqui já está vendidas Vamos montar eles agora, fazer os testes, embalar e despachar pra galera que já comprou aí Beleza, joia? Terça-feira, hein migão? Terça-feira hoje é dia 26 de outubro de 2021 Tamo junto galerinha, bora que bora, cê tá doido Aqui ó A Asadel tem alguns gabaritos do seu Vitorino de Boa Vista, não foi embora ainda, tá aqui embalada Hoje que nós vamos cotar uma transportadora aí pra levar isso embora pra ele Tá aqui ainda, o negócio tá pronto Já me pagou Eu preciso mandar isso aí embora pra esse homem, senão ele vai vir lá do Boa Vista do Rora Ele vai lá pegar eu aqui Cê tá doido Beleza galerinha? Abraço no coração de vocês aí, tamo junto, tá bom? Ó, beijo no coração de cada um Pra finalizar aqui Deus é bom de todo o tempo E todo o tempo, Deus é bom Cê tá doido Deus abençoe vocês aí A cada guincheira, a cada boca aí, tá bom? Nesse Brasilzão aí Abraço aí, pô Rapaz Raposão Ó o nome dele Raposão lá de Tayubeiras, Minas Gerais Se eu mandei um abraço pra ele lá, mas não lembrava o nome dele Aí ele falou, chama aí o de apelido que é melhor Raposão Raposão de Tayubeiras, Minas Gerais Beleza raposão? Agora eu lembrei Ele adquiriu um sisteminha de freio Chegou esses dias pra ele lá, ó Deve tá fazendo teste lá, ver se tá funcionando tudo lá Tomara que funcione Cê tá doido Beleza galerinha? Abraço pra todos que estão enchendo esse Brasil aí, ó Amo vocês, tá bom? Sem esquecer de ninguém Sem desprezar ninguém Tamo junto Beijo no coração de vocês Fui Tchau Obrigado Cê tá doido Ha ha